E a sexta-feira foi com muita festa na Argentina. O maior jogador do país, Maradona, completou hoje 60 anos de muitas histórias. Ronaldinho diz ser o fã número 1. Ronaldo fala em saudade que o argentino inspirou ele e muita gente. Já o técnico português José Mourinho agradece pelo que ele deu para os amantes do futebol. E isso é só o começo. Diversas personalidades homenagearam em um vídeo de mais de 36 minutos, postado no Instagram do Maradona, os 60 anos da grande lenda do futebol argentino. Não se podia esperar menos quando se trata do homem que consolidou o futebol argentino como um dos melhores do mundo. A Copa do Mundo de 1986 o transformou em um deus, com o título mundial argentino. Apesar do futebol ser praticado com os pés, Maradona entrou para a história com as mãos. E claro, o camisa 10 fez o gol do século depois do drible em seis jogadores ingleses. Divindade inclusiva, como muitos veem o ex-jogador, até a igreja maradoniana existe. E a idolatria ao PIB de ouro, ou moleque de ouro, se estende pelo mundo. Mas em 1991 começa uma fase triste de sua carreira, com os antidopings positivos para drogas, afastamento dos gramados e luta contra as drogas. Se Maradona desperta polêmicas e paixões, uma coisa é inegável, sua importância para o futebol argentino e mundial. Este enorme banner instalado em uma das principais avenidas de Buenos Aires por um admirador para comemorar a história do astro argentino é um dos melhores exemplos do reconhecimento deste legado por aqui. Maradona baseou sua vida na paixão, seja por futebol ou pelas convicções, e sua estrela levou a paixão para milhões de argentinos. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News.